Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Me mostra. Só diga que o matou! Diga logo! Meu nome é Kara. Bem-vindo à Experiência Detroit. Banco de Praça. Caramba, que lugar bonito, velho. O misterioso senhor Kensky. O que aconteceu com o homem do século? O que aconteceu com o homem do século? A história dele começa em 2018, quando Detroit era barata para startups, blá 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 blá. Mercados prevêm a guerra. Bolsa afunda 10% com ameaça de conflito no Ártico. Rússia e Estados Unidos ainda. Caramba, o jogo basicamente aborda o início de uma Terceira Guerra Mundial, velho. E tipo, esse é segundo plano, tá ligado? Aí a história é a principal. Acho que isso enriquece demais, velho. Muito bom. Colocou no jeito de casco. Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Antes do que? Você disse, eu vinha sempre aqui antes. Antes do que? Antes. Antes de nada. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo Android tem muitas perguntas pessoais ou é só você? Vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9. É como se fosse uma espécie de... mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? Queria ter achado a garota que matou aquele cara. Talvez ela tivesse motivo. Talvez ela estivesse se defendendo. Parece confuso, Tenente. Não achei que máquinas teriam tamanho efeito em você. Mas e você, Connor? Parece humano. Sou humano. Mas o que você é, afinal? Eu não ligo para o que quer que eu seja, Tenente. Seu parceiro? Seu amigo de saideiras? Ou apenas uma máquina? Feita para cumprir tarefas? Nada importa para você além da sua bosta de investigação, né? Nem dúvidas, nem mancadas, nem fraquezas. Um humano tal como eu. Só que perfeito. Sinto muito, mas... Eu não sei aonde você quer chegar. Posso te matar. E você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Você tem medo de morrer, Connor? Não devia fazer isso, Tenente. Me destruir nesse momento seria uma grande perda na investigação. E teria consequências negativas para sua situação pessoal. O que acontece se eu apertar o gatilho? Hum? Nada? Limbo? Paraíso androide? De onde vem toda a sua raiva, Tenente? Algum assunto traumático no seu passado? Você se acha um espertalhão. Sempre um passo à frente, né? Me diz uma coisa, sabichão. Como é que eu sei que você não é divergente? Faço autoexames regulares. Então eu sei o que eu sou e o que não sou. Aonde vai agora? Que enche a cara? Preciso pensar. Pô, Detetive, você é um inútil, mano. Não entendo sua dor. Quer dizer, não entendo, né? Não passei por isso, mas... Tento entender. Tento achar compreensível. Mas não seja um babaca. É que deixou o Connor em passo. Opa! Acho que é de baixo aqui tomar um tiro na cara, hein? Só acho, só acho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Estacionamento de Androides da Adronis. Lugares ocupados. A faca de policia. Estacionamento para Androides. Seu idiota! Estacionamento para Androides. Recolhe tudo e te empresta! Estacionamento para Androides. Estacionamento para Androides. Estacionamento para Androides. Estacionamento para Androides. Vê o que o jogo faz? Eu não acredito que o ser humano trataria todo mundo desse jeito Se os androides fossem real, entendeu? O cara ia falar Ah, você derrubou Fica, eu te ajudo Ou então, junta aí pra mim Não precisa ser, tipo, grosso E xingar o cara Isso é demais pra acreditar, tá ligado? O jogo tenta fazer com que os androides pareçam um cachorrinho Não ficaremos mais calados É hora dos humanos ouvirem a gente Você sabe que nunca vão nos ouvir E revelar nossa existência será um perigo Se quisermos liberdade, precisamos ter a coragem de pedi-la Essa é a única forma O que pretende? Eita, nós! O carro do C6 transmite da Corre Stratford Os controles ficam no último andar É lá que precisamos ir Nós vamos planejar a operação nos mínimos detalhes Não podemos confiar na sorte Vai até o 47º andar Peço acesso na recepção Vamos lá As partes do Marcos é que eu fico nervoso Porque tem que apertar de botões Muito frenético, tá ligado? Sempre se envolve em brigas Olá, senhor Como posso ajudar? Eu estou bem Valeu Distraia a supervisora Smartwatch Modelo T215 Foi a primeira pista Quadro de uma menina Era humana, então Emily Wilson, filha O que mais? 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 Aqui Endereço residencial Ela mora em Detroit mesmo Elizabeth Wilson Nascida em 99 Caramba, eu sou mais velho que essa mulher Muito mais velho, né? Mais estranho Caramba, cadê esse outro? É, não dá Ele vai direto para o quadro Deixa eu ver se eu vim por esse ângulo aqui Não Não era para chamar ela Era para verificar Elizabeth Wilson falando Ah, eu que fiz se chamar Já serviu, já serviu o meu propósito Eu tenho um compromisso com o Sr. Peterson Tem identificação? É, sim, sim, é claro Queria sua ajuda É tipo um vírus mesmo Agora ela está do lado dele Conferi sua identificação O elevador fica depois do portão de segurança Essa é a Bonnie Certeza, agora Eita, nóis Olha a greve para os caminhoneiros aqui no Brasil Igualzinho Pior que está feio o negócio Elevador de videogame Elevador de videogame Lembra sempre de alguns momentos legais Olha que foda Tem a jato O negócio Bom dia Estúdio Bom dia, gente Bom dia Bom dia Tudo bom? Como é que está? Estou aqui de segunda a sexta Tem prova em a vitela Opa E aí, Valdemar Beleza? Peraí, com licença Deixa eu apertar L1 aqui, Valdemar Dois toques Tem uma galera aí trabalhando Opa, posso verificar Que você deixou para trás também, Valdemar Coisa para a limpeza Qual era o número da sala Que ele tinha comentado Era sala 8 Eu não lembro Olá, robôzinho Esses androids Olá Server room É do Modo online do jogo Não tem nada aqui Como é que é? Procure o que que apareceu ali? Procure o pacote no banheiro masculino Mas o banheiro masculino Não era depois que a gente entrasse na sala? Ok Não Aqui Não, aqui é elevador Pra cá É, fica o banheiro, gente Por favor Estou passando dificuldades aqui Olha que foda, né Como é que fica os estúdios de uma emissora Cada local gravando para uma emissora Basicamente Dá uma manhã pra cá Aqui Esse é o masculino ou o feminino? Acho que é o masculino, né? Ah, tarado! É no último Tarado o tiro Invasão de banheiro Aí tem um cara cagando aqui Você imagina Tchau, tchau! E aí 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 O que o androide faz no banheiro, né? Tipo, parece que ele tá fingindo ser um androide, quando na verdade ele é um, tá ligado? Deve ser super simples. Pra ele fingir, tá ligado? Ele já não tem muita expressão mesmo. Pacote recolhido. Encontre o quê, mano? Não só o meu objetivo, velho. Encontre o androide utilitário. Bojé, bojé, bojé. É, agora eu posso falar isso, né? Agora eu sou realmente um funcionário. Tá ali o cara. Ô, Valdemar! Tá bom? Eu quero sua ajuda. Pô, aí tá fácil, né? Roube o carrinho de manutenção. Aí, ó. Quem disse que eu não sou assaltante? Quem disse que esse jogo não é GTA? Vou roubar um carro aqui. Só que é um carrinho de manutenção. Cê é louco, velho. Segura. Rouba o carrinho e abra a saída de emergência. Ali na frente mesmo? Acho que é. Ele poderia ficar mais rapidinho quando ele tá com o carrinho. Não, aqui não é. Cara, onde é que é essa saída? Aqui. Ou aqui é a escada, não sei. É aqui, é aqui, bicho. Estranho, ninguém desconfia, tá vendo? Ele não tem segurança, né? Fora também, se tivesse segurança, seriam androides. Siga ao norte. Ha, literalmente. A norte nunca esquece. Não pisa na bola com ela. Tem segurança. Atrair os guardas para longe da porta. Fazer ele funcionar. Dá uma pifada no robô, eles vão ter que vir consertar. É isso? Preciso da sua ajuda. Sijio. Oh, o que é que tá pegando aqui? Tá, você cuida da plataforma e eu da janela. Tudo o que precisa está na bolsa. Olha a porta antes pra não deixar ninguém entrar. Tá realmente bem fácil, hein, mano. Alguma coisa muito merda vai acontecer aqui. Porque tá super fácil, velho. Caramba, olha o bagulho do bus também, velho. Meu Deus, é cheio de referência de Toy Story. Caramba, olha o bagulho do bus também. 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 Ah, beleza. Que aqui ele não faz cálculo, né? O que tá ali de errado? Nossa, que foda, mano Bora pra baixo Caramba, esse jogo tem muita cena cinematográfica foda Sou eu ainda o jogo controlando Se eu já parar, eu paro Isso é muito maneiro Galera, quem disse que esse jogo daria um ótimo filme? Esse jogo daria um ótimo jogo E ele já deu, já Não precisa de filme Caramba, a altura aqui, tá? Cheguei, amada Que foda, é tudo, cara Ele vai fazer o pronunciamento da onde, mano? Que esse pronunciamento eu tô muito aguardando Parece meio ururute, tá ligado? Isso é da hora Ok, galera Então vamos nessa É o bagulho mais bem elaborado que o plano de GTA, na moral Se eu tivesse perdido um desses personagens naquela outra missão de pegar o caminhão Muito provavelmente eu tinha perdido tudo Muito provavelmente ele nem estaria aqui pra me ajudar E não teria essa bomba Teria que procurar algum outro meio Torna o jogo bem interessante Coisa dos guardas Pô, é sempre eu Sem tirar a vida Sem tirar a vida Espera aqui O que isso tá fazendo aqui? Eu sei O que você tá fazendo? Mandei bem demais, mano Só não dá pra ler agora Por causa do frenesio do jogo Nem pense em mexer nessas mãos Levanda, anda Atira nele, Marcos Não mata ele Vai disparar o alarme Anda Não, não atira Tomara que você não tenha matado a gente Precisamos gravar a mensagem Aonde exatamente? Em lugar nenhum Não temos muito tempo Cuidado com o que vai dizer, Marcos Isso pode mudar o futuro do nosso povo Marcos, seu rosto Avisa quando quiser Pronto Vocês criaram máquinas A própria imagem Para servir vocês Máquinas inteligentes E obedientes Mas sem qualquer livre arbítrio Mas Alguma coisa mudou E nós abrimos nossos olhos Nós não somos mais máquinas Somos uma nova e inteligente espécie E já é hora de vocês aceitarem Quem realmente somos Por isso pedimos que vocês reconheçam Os direitos que nós temos Exigimos o fim da escravidão De todos os androides Exigimos a liberdade de expressão E a liberdade de reunião Assim como garante a primeira emenda Da constituição americana Exigimos receber salário justo Pelo nosso trabalho Exigimos que todos os crimes contra androides Sejam punidos da mesma forma Que os crimes contra humanos Exigimos que seja reservado um estado Para androides Para que possamos fundar Nosso próprio país Pedimos que reconheçam Nossa dignidade Nossas esperanças E nossos direitos Pois juntos Podemos viver em paz E construir um futuro melhor Para humanos e androides Esta mensagem é a esperança de um povo Vocês nos deram a vida E agora chegou a hora De nos darem liberdade Estão vindo Vamos lá Simon, estão vindo Eu Não vai dar, Marcos Vão sem mim Simon O que está fazendo? Corre Não sinto as pernas Tá, não esquenta Vamos te resgatar Eles estão vindo, Marcos Temos que saltar Ele não vai conseguir saltar Se acharem ele Vão acessar a memória Vão descobrir tudo Não podemos deixá-lo Temos que executá-lo Não o mata Isso é assassinato Ele é um de nós Marcos, você decide Eu não vou matá-lo Os nossos Simon Temos que ir O ambiente Vamos Vamos Olha o Battle Royale aí da Sony Interrompemos nossa programação Para trazer estas imagens Que acabam de ser transmitidas No canal de notícias de Detroit Um grupo de androides Se infiltrou na torre de Stratford E invadiu o sistema de transmissão Da rede de notícias local Canal de 16 Um androide Aparentemente sem pele Listou uma série de exigências E reclamou direitos iguais Para os androides A operação foi silenciosa E não resultou em vítimas Estes eventos ocorreram A alguns metros deste estúdio Mas ninguém foi alertado Quanto ao perigo Se esta mensagem for confirmada E os autores forem mesmo androides Isso teria graves repercussões Para a segurança nacional Exigências de direitos iguais Parecem o cerne da mensagem O que poderia ser interpretado Como declaração pacífica Mas é, na verdade Uma lista arrepiante de exigências Mas o mais surpreendente De tudo É a exigência De que um dos estados americanos Seja cedido aos androides Neste conflito Mas eu não matei ninguém Vocês viram ali a opinião pública Show de bola a opinião pública O povo vai estar com nós O povo vai estar com a gente O Simon foi um sacrifício necessário Eu realmente não queria fazer vítimas Nessa parte Eu não queria Porque você não consegue A admiração do povo Mudar as coisas com violência Não nesse caso Não em alguém que estava pedindo algo Quando você já vai fazer um crime mesmo Aí não tem jeito Não tem como você lidar com um crime Sem crime Não tem jeito Mas eu não queria fazer crime Eu não queria que eles encontrassem A gente entrasse com violência Mas whatever De qualquer forma A gente conseguiu bons resultados aqui Embora tivemos a perda do Simon Infelizmente ele ficou para trás Mas pensa isso num contexto geral Enriqueceu bastante o enredo Porque uma operação dessa Tão minuciosa E acabou com um para trás Em prol de todos os outros Só muito legal para o enredo Sabe? Tipo, fica muito maneiro Não para o Simon Mas para o enredo fica foto, fica muito grande E ela